Fala aí gente, beleza? Vamos resolver uma questão do Enem que envolve estequiometria, balanceamento e envolve ainda cálculo de rendimento. É uma questão rica que cai no Enem e todo ano cai essa questão com esse tipo de formato, beleza? Vamos ver como é que a questão tá sendo formada? É assim ó, o ácido acetil salicílico, o AS, que tem a massa molar, opa, uma informação muito importante, ele te deu a massa molar. Ele te deu a massa molar do AS, certo? É sintetizado a partir da reação do ácido salicílico de massa molar igual, ele te deu a massa molar, certo? Com anidroacético, usando esse ácido sulfuro como catalisador, essa informação que é irrelevante, conforme a equação química. Pessoal, quando a gente vai trabalhar com estequiometria e reação química, vocês têm que estar ligados ao balanceamento, certo? Nessa questão aqui, aparentemente parece que não está balanceada a equação, mas pessoal, quando não tem valores aqui, é como se fosse 1 para 1 para 1, as proporções estequiométricas, certo? Então, a cada 1 mol de ácido salicílico reage com 1 mol de anidroacético, que forma 1 mol de ácido acetil salicílico e 1 mol de ácido acético. Então, é 1 para 1 para 1 para 1, fácil demais. Como que eu sei que essa equação estava balanceada? Ele não sugeriu em momento algum do comando da questão que deveria fazer o balanceamento, certo? Então, vamos continuar. Após a síntese de AS, é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%. Olha aqui que informação importantíssima. Rendimento final é de aproximadamente 50%. Rendimento. Quando envolve rendimento, provavelmente você vai ter que calcular algum fator ali para corrigir a massa, certo? Devido às suas propriedades farmacológicas, enfim, que não vem ao caso, o AS é utilizado com medicamento na forma de comprimidos, nos quais se empregam tipicamente uma massa de 500mg dessa substância. Ou seja, em cada 1 comprimido, eu tenho usados 500mg do AS. Então, essa informação é preciosa, beleza? Uma indústria farmacêutica, olha o comando da questão, uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900mg comprimidos, de acordo com as especificações do texto. Que especificações do texto são essas, pessoal? É o seguinte, ele está falando no texto lá que o rendimento é de 50% e que a cada 1 comprimido eu uso 500mg de AS. A indústria quer produzir 900mg comprimidos, ou seja, ela quer quantos comprimidos? 900mg comprimidos. Quantos miligramas de AS que eu preciso de reagir para formar isso? De formar, na verdade. Quantos miligramas de produto que eu preciso, pessoal? Olha a forma fácil, vamos simplificar isso aqui, 9 vezes 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 9 vezes 10 elevado a 5, olha aqui, vezes 5, 500mg é a mesma coisa que o quê? 5 vezes 10 elevado ao quadrado, certo? Que é igual a 1 comprimido, 1 vezes x, x. Então, x vai ser igual a quanto, pessoal? 9 vezes 5 é 45, vezes 10. Olha só, quando eu tenho potências com a mesma base, os expoentes vão se somar. Então, 5, então fica 10 elevado a 7, certo? Então, essa aqui é a quantidade de miligramas de AS que eu preciso produzir para ter essa quantidade de comprimidos que ele deu lá, como situação. Então, essa é a quantidade de massa de AS que eu preciso. Só que, olha só, pessoal, a questão tem um comando não querendo saber a massa de AS que ele precisa de ter, mas, na verdade, desse reagente aqui, o ácido salicílico, certo? Então, vamos fazer agora o que a gente chama de estequiometria e cálculo estequiométrico, tá? Qual é a massa molar do ácido salicílico? Olha, 138 gramas por mol, tá? Aqui é a massa dele, olha. Qual que é a massa do ácido acetil salicílico? 180 gramas por mol. Então, a gente vai fazer, olha. A cada 130 gramas, vamos colocar assim, olha. Ácido salicílico. Então, qual que é a massa dele, olha. A cada 138 gramas dele, eu formo quanto de AS, pessoal? Isso é a proporção estequiométrica, olha. 180 gramas. A cada 138 gramas de ácido salicílico, eu formo 180 gramas de ácido acetil salicílico. É como se fosse uma receita. Essas são as quantidades que você precisa de reagir, certo? Então, vamos lá. Mas quanto de massa que eu preciso, que a gente calculou aqui em cima, olha. Quanto que eu preciso dessa massa para produzir essas quantidades de comprimidos? 4, 45 vezes 10 elevado a 7 miligramas. Certo? Então, aqui vai dar quanto? Vamos chamar de X também, certo? Agora, a gente precisa de fazer uma coisa aqui, olha. Você está multiplicando miligramas por grama aqui, beleza? Como que eu passo isso aqui para grama? Olha, quando eu tenho esse milho aqui, olha. Eu tiro 3 no expoente. É como se eu estivesse dividindo por mil. Então, vai ficar como aqui, olha. Vou apagar isso aqui. Vai ficar 45 vezes 10, 7 menos 3, 4 gramas, certo? Então, agora sim, eu vou multiplicar cruzado, que as dimensões estão iguais, né? Então, fica 45 vezes 138. Vamos fazer, olha. 138 vezes 45. Então, essa multiplicação aqui deu 6.210 vezes 10 elevado a 4ª, que é igual a 180 vezes X. X vai ficar quanto? Eu passo 180 dividindo para cá, beleza? X vai ser igual a vezes 10 elevado a 4ª, que é a mesma coisa que o quê, pessoal? Então, fica 34, 5, 1, 2, 4. Então, fica assim, olha. Isso aqui em gramas, certo? Se eu quiser passar isso aqui para quilograma, pessoal, como é que eu faço? Divido por mil, né? Se eu dividir por mil, fica 345 quilogramas de ácido salicílico, que eu precisaria para formar aquela quantidade de AS. Só que o aluno que está despreparado, ele vai ver a alternativa lá, ó. Opa, 345, letra B. Mas, gente, está errado. Por quê? Porque o rendimento dessa reação é de 50%, certo? Então, para eu formar aquela quantidade lá, eu preciso de reagir o dobro disso aí. Porque é só 50% dele que está sendo reagido, certo? Que está conseguindo ser formado o produto. Então, fica o seguinte, ó, 345, certo? Está para 50%. Mais uma regra de 3. Para eu ter 100%, eu preciso de quanto? X também, vamos chamar de X, certo? Gente, se daqui para cá, 50 para 100, eu dobrei, ou seja, multipliquei por 2, daqui para cá, eu multiplico por 2 também, eu dobro. Então, X vai ser igual a quanto? Então, 345 vezes 2, que é igual a quanto, hein? Olha a resposta lá, ó. 690, pessoal, 690 quilos, ó. 690 quilogramas de ácido salicílico. Então, pessoal, para eu produzir esses 900 mil comprimidos, eu preciso de ter quanto de ácido salicílico? 690 quilos. Beleza? Gostou, gente? Por favor, aí, se inscreve. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho